A gente está num período, meus amigos do ano, em que muitos moradores da região enfrentam um problemão daqueles, a infestação de caramujos. Já viu algum andando aí pelo seu bairro, pela sua rua? Enfim, eles estão aí por toda a parte e o pior, nem sempre são inofensivos, né? Muitos deles podem transmitir doenças. Dona Esmair mora no bairro Morada dos Nobres, na zona norte de Aracatuba. Em um único dia, ela recolheu um monte de caramujos e colocou nesse vidro. O meu quintal aparece sempre, porque do lado aí tem o quintal da chácara, é terra, tem grama, e eles ficam na grama, né? Sobem no muro e vêm para o meu quintal. É neste período do ano, quando as chuvas começam, que os caramujos aparecem. E os lugares preferidos deles são terrenos iguais a este, abandonado, cheio de mato e com muita sujeira. Daí quem mora ao lado desses locais é que sofre, porque olha só, os caramujos sobem no muro, e invadem as residências. O que acontece todo dia na casa do Sr. Francisco. O eletricista e a família dele têm de conviver com a infestação de caramujos. Basta dar uma chuvinha, que eles começam a aparecer. Incomoda o senhor por que isso aí? Incomoda porque atrai doença, né? Não sei que tipo de doença que atrai, mas... E a gente vive matando para evitar que eles entrem dentro de casa. O problema é que os bichos podem transmitir doenças fatais, como a meningite bacteriana. Mas a orientação do Centro de Controle de Zoonoses é para que os moradores tenham cuidado na hora de recolher o caramujo, já que não dá para evitar que ele se prolifere. A gente sempre orienta a fazer uma água com sal num balde ou numa bacia grande, uma água bem salgada. Vai recolhendo esses caramujos, não colocando, não em contato direto. Sempre com as mãos protegidas, com uma luva, uma sacolinha plástica, ou pegando com uma pazinha. Deixe por meia hora nessa solução salina. Esse caramujo vai morrer. Aí coloque no saco de lixo para o lixeiro levar. Então, vamos lá.